Oi, eu sou Isabela Navajas, médica, ginecologista e obstetra. E hoje eu vou falar sobre o mês de março, o março lilás, que é o mês da conscientização do câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero é um dos cânceres mais frequentes no Brasil e com uma alta taxa de mortalidade. E quais são os sintomas do câncer de colo de útero? Em sua fase inicial, ele é pouco sintomático. Por isso, dá importância do Papa Nicolau, que é um exame de rastreio feito nesse momento. Já em fase mais avançada, a paciente pode referir sangramento fora do período menstrual, corrimento de coloração escura, dor na relação sexual e dor pélvica.